Eu quero um som pra relaxar Eu quero um som pra relaxar Uma canção de amor Vou caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Vou caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Vou caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Vou caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim O sol nasceu, flagoou eu pelo mundo afora Pra me ocupar e não lembrar que você foi embora Eu quero um som pra relaxar e aliviar a dor Mas ligo rádio e tá rolando uma canção de amor No cinema qualquer cena já me faz chorar No jornal vejo algum filme e penso em te matar Quero aprender a te esquecer e ensinar por favor Mas esse rádio ainda toca tal canção de amor Tô caminhando, respirando, ou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Tô caminhando, respirando, ou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim O cheiro nasceu Então nasceu um, então, um prainho você gostou O sol nasceu, eu falo eu pelo mundo afora Pra preocupar de não lembrar que você foi embora Eu, eu quero se hantar, relaxar e aliviar a dor Mas ligo rádio, tá rolando uma canção de amor No cinema qualquer cena já me faz chorar No jornal vejo algum crime, penso em te matar Quero aprender a te esquecer, me ensina por favor Mas no estádio ainda toca tal canção de amor Tô caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Tô caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Tô caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Que você não gosta mais de mim Eu quero sempre pra relaxar Solta, solta, solta Eu quero sempre pra relaxar Solta, solta Solta, solta